O violeiro Tuca Boelsos é o entrevistado da Vez e a gente vai conhecer um pouco sobre a história dele agora. Tuca, você estava falando pra gente que você já ganhou o primeiro viola em cena? É, o ano passado eu tive a felicidade de participar aqui em Iberaba e a felicidade maior é a gente ganhar o futebol. A minha música foi premiada e eu fiquei muito surpreso e feliz. Como é que é ser violeiro? Violeiro é, na verdade, é uma dádica, né? É a integração total do ser humano com o instrumento e conseguir tirar o som da viola junto com o som da alma. Então, o violeiro é realmente uma dádica. Quanto que você foi apresentado pra esse instrumento? É, eu sou violonista, então eu conheci primeiro o violão e nos meados de 2000, por meio, por 99, 2000, eu fui apresentado a viola. E aí me apaixonei por ela e terminou tendo um bom romance. Fala pra gente um pouquinho sobre sua carta do amor, tem CD gravado? Eu tenho um CD, na verdade eu tenho, quando eu sou das antigas, eu tenho um LP gravado e depois eu tenho quatro ou cinco CDs gravados. E pra canção de hoje, qual que você escolheu? Eu vou me permitir, de passar uma solicitação, pela excelente presença que eu falava em ter atendido a solicitação da gente. Meu nome é Gilberto. Eu sei disso. A solicitação sua pra mim, porque eu tenho você como um baluarte da cultura. Obrigadão, a sua solicitação foi meio que uma horta. Opa, que eu fico de perigo, entendeu? Eu vou mostrar o Brasil, tem gente de qualidade. Sem, sem, não precisava que ajude o curso, não precisava de nada. A sua, eu vim aqui pela sua solicitação. Obrigado, ó, um abraço pra você e amanhã nós estaremos aí pra aplaudir os diversos. Óbvio, eu agradeço muito isso. Felicidade. E fique sabendo que eu vim a palavra pra vocês, vocês sabem. Fico mais feliz aí. Muito obrigado. Um abraço pra você e boa noite. E retornando à nossa entrevista, a gente vai conversar com o Hugo agora sobre o lado compositor. Você compõe também? Eu sou, na verdade, basicamente eu sou compositor. O que eu tenho de mais forte é a parte da composição musical. Tem alguma música que você compôs que mais te marcou? Ah, claro. A música que ganhou o ano passado aqui em Gerardo é uma música que me marcou muito. É uma música que eu tenho 70 prêmios pra mim agora. 70 prêmios. 70 prêmios. E esse ano, o que você achou dos seus concorrentes? Eu achei o nível do festival muito bom. Achei que a valorização das duplas é uma coisa muito importante pra região. E a música instrumental me surpreendeu. Todas elas me surpreenderam. Achei de alto nível. Ok, Tuca. Muito obrigada. Sucesso pra você. Obrigada.